Resumo semanal da novela O Clone 11 a 12 de novembro 2021. Capítulo 29. Quinta-feira, 11 de novembro. Ali conversa com Jade sobre as penas previstas para o adultério, deixando-a impressionada. Manda que Zoraide fique de olho na sobrinha todo o tempo em que Lucas estiver no Marrocos. Alberi procura Dalva, que se mostra ressentida, pede que ela conte tudo o que Diogo fazia com um ano de idade. Jade, vende as suas joias. Deus a se chateia por todos pensarem que ela é a babá de Leandro. Ivete encontra Leônidas com uma mulher em um bar, quase arma escândalo, depois finge indiferença, deixando-o fascinado. Ele vai até a casa dela, os dois acabam se beijando, mas logo depois ele vai embora. Sai decide levar Jade com ele em uma viagem para a Tunísia. Nazira esconde um lenço de Moamed e fomenta a discórdia com Latifa. Maisa e Lucas entram no mercado de Fez. Jade e Lucas cruzam os olhares no meio da multidão. Gente, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Novela, O Clone, capítulo 30. Sexta-feira, 12 de novembro. Maisa chega perto de Lucas. Said se aproxima de Jade. Os dois, angustiados, se perdem de vista. Ali briga com uma de suas esposas. Jade coloca os seus dólares numa bolsinha e avisa a Zoraide que pode não voltar mais. Edna reclama da obsessão do marido pelo afiliado. Deusa está decidida a dar limites para Alberi, mas ele nem ouve. Jade e Lucas se encontram, se beijam e falam de amor. Leônidas manda entregar um envelope para Ivete. Jade pede que Lucas converse com a mulher e avisa que vai ficar esperando até o dia amanhecer, já que não pode mais voltar para a sua casa. Se ele não aparecer, ela seguirá o seu destino. Said fica atônito ao saber que a mulher fugiu. Ali manda que as ruínas sejam vasculhadas. Ivete comemora o cheque que recebeu de Leônidas. Edivaldo cruza com Deusa e comenta sobre a brancura de Leandro. Maisa percebe o estado do marido e pergunta se ele viu Jade. Lucas não nega. Tudo isso e muito mais. Então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê? Aqui no Portal Bota no Ar, um canal que fala dos resumos e rapidinhas das novelas e tudo que tá rolando na vida dos famosos. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração e fui.